Isso aqui não é o que eu tô vendo, não. Não é uma galinha de creeps, não, né? Não é possível. Como é que isso funciona? Pelo menos... Isso bateu nela e... Não! Meu Deus do céu! Oi, oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Authentic Games e, olha, a gente conseguiu completar! Galera, finalmente... Não, finalmente, né? Queria, oi! Finalmente. Que bonitinho! Mano, tem até cocô aqui dentro. Não, meu Deus, é os porcos, né? Tem até uma galinha aqui dentro. Não, Eduardo, o nosso celeiro tá tão bom que tem até galinha. É, isso aí é tudo certo. Não é um celeiro, meu filho. Isso aqui é um chiqueiro. Isso aqui é uma família, Eduardo. Ó, todo mundo junto, ó. É, um cagando pra cá, outro botando o ovo. É uma bagunça isso aqui, né? Eu vou até sair daqui, tá tudo sujo. Vamos sair. Meu Deus, quase que foge. Pra quem não viu o último episódio de Minecraft na Fazenda 4, rolou um probleminha aqui com o nosso chiqueiro. Mas seguimos firme, tá, galera? Então a gente conseguiu fazer aqui. Tem até uma piscina, que na verdade é lama, mas finge que é piscina. É pra eles beberem água, é pra eles. É, tá tudo tranquilo, galera. E o Rimaro, Eduardo, continua de férias, né? Não, ele tirou férias e não quer saber mais de trabalhar, filho. Não aguento mais. Cadê ele, gente? E, ó, o Zé já chamou a gente lá pra fazer mais um dia de trabalho. Não, Zé. Ô, fala pro Zé aí que eu acabei de quebrar minha perna, Eduardo. Volta aqui, mina. Vamos lá que o Zé contratou a gente e a gente tem que cumprir a missão. Ai, tá bom, Zé. Tô indo porque, né? O Zé é patrão, né, filho? Olha só que bonitinho que tá aqui. Mano. Ah, chegou a Páscoa. Pera. Páscoa, meu filho, isso aqui é ovo de fritar. Ah, é ovo de galinha? É, ovo de galinha. Meu Deus, eu pensei que era de chocolate, mano. Ó, tarefa do dia. Vamos atrás de várias galinhas diferentes para a nossa fazenda usando o item chamado Chicken Catcher. Uh, já peguei, Eduardo. Procurem galinhas de vários tipos. Oh. Você pegou tudo aí? Tem mais o que ali dentro? Peguei, peguei. Aqui agora tem um nosso negocinho para a gente botar as galinhas. Negocinho para botar as galinhas. Não entendi muito não, mas... É, meu filho, a gente vai enfeitar lá o nosso galinheiro. Tá, e o que a gente faz com esse negócio aqui, Eduarda? A gente... Meu Deus! O que que acontece? Eduarda. O quê? A galinha virou um item. Meu Deus. Eu literalmente estou segurando uma galinha, galera. Estou segurando a galinha. Vamos embora colocar ela lá. Eduarda, tem uma galinha diferente aqui, filho. Peguei. Esse aí, qual é o nome dessa galinha aí? É galinha cinza, só isso o nome dela. É literalmente, né? Uma galinha cinza, peguei também. Ih, essa aqui é diferente. Ah, tá. Não tem como pegar a vaca. É coisa de flint. Flint? Vamos pra lá. Vamos colocar tudo no nosso galinheiro. Cuidado para não pular na plantação, pelo amor de Deus, Eduarda. Ih, é só assim. Vamos lá, vamos lá, filho. Ó, o galheiro... Ó, o Zé caprichou. O galheiro ficou bonito, rapaz. O Zé caprichou no galinheiro, ó. Finalmente. Bota... Ó. Que bonitinho, gente. Mano, gostei. Ó, vou botar umas aqui, né? Pra socializar, né? Porque... Ó, tá boni... Ó aqui, ela tá fazendo cocô. Ó, 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 ó. Tá indo onde? Não. Ela não vai a lugar nenhum, porque eu vou pegar ela aqui agora. Meu Deus do céu, Eduarda. Tadinha da galinha. Vou colocar uma aqui. Vou botar essa aqui cinza também, ó. Botei. Mas tem esse negócio aqui, ó. O que é que foi? Calma aí que tem alguma coisa aqui atrás. Eu acho que tá fazendo as galinhas... É... A gente tinha mais galinha, Eduarda. Calma aí. É, tinha outra aqui. Ah, tá aqui fora, certeza. Calma aí. Tô meio de novo. Vem cá, vem cá. Pronto. Elas estão fugindo, Eduarda. Meu Deus do céu. Bota isso lá. Eu vou colocar isso ali de novo. Eu tô começando a ficar com medo. Deixa eu intocá-las aqui. Pronto. Ó, três, galera. Tão vendo que tem três. É isso. Olha o cavalo aí em cima, meu Deus. O que é isso? Por que que tem um cavalo no galinheiro, Eduarda? Não tem alguma coisa errada. Bernardo, meu Deus do céu. Pode ficar aqui. Não, deixa ele aqui por enquanto. Não, Bernardo. Bernardo, você tem que ficar no seu lugar, Eduarda. Meu Deus. Ele é tão gordinho que ele nem passa, filho. Deixa eu pegar aqui mais galinha. Marcelo, Marcelo. Calma aí, Eduarda. Eu tô pegando galinha. O que foi? A porta tava abrindo e fechando sozinha. Ah, não. Isso aí é bug do... Às vezes, Eduarda, é melhor não ter porta. Você parando pra pensar? Pronto, ó. O que é isso? Tu viu? Que que a porta veio parar aqui, gente? Tá andando sozinho. Ah, não, mano. Ó, já... Ah, não, cara. Ah, gente. O que que tá acontecendo com o nosso aqui? Ah, não. Vai destruir nossa plantação. Não, 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 não. Destruiu ou não, né? Destruiu. Mano, quem tá aqui desde o primeiro episódio sabe o trabalho que tá dando pra manter essa plantação aqui, velho. Eduarda, inclusive, eu já vou pegar aqui algumas galinhas. Com esse item aqui, Eduarda, a gente consegue fazer sabe o quê? A gente consegue juntar as galinhas. Sim. Juntar galinha. Eu vou até botar meu chapéu. Deixa eu botar meu chapéu que eu já não tô aguentando. Não, tem mais galinha aqui, ó. Aqui, 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 ó. Pera, isso aqui é uma galinha ou é uma aranha, Eduarda? Ai, 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 ai. Deixa eu pegar. Tá me prendendo aqui, ó. Eduarda, eu tô numa situação meio precária aqui. Dá uma ajudada aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Pera que eu consiga, ó. Tem um bloco aqui que eu vou conseguir sair. Não aguento mais. Finalmente, eu me livrei dessas teias aqui. Não, eu já consegui. Tô aqui dentro do galinheiro novamente. Deixa eu sair aqui. Boa, Eduarda. Inclusive, vamos continuar a falar. Eduarda, a gente consegue juntar as galinhas. Então, o que que deve acontecer? Se a gente juntar uma galinha de iron, né? Uma galinha de ferro com uma galinha de lava, Eduarda. Olha, eu não sei. Mas eu já coloquei o negócio ali pra descobrir. Agora a gente tem semente pra colocar aqui. Isso, agora a gente turbina. Só que tá um pouco devagar ainda, Eduarda. A gente tem que achar... Porque tem pouca galinha. A gente tem que achar galinha diferente pra conseguir, ó. É, é. Procriar mais. Marcelo. Olha. Marcelo, olha aquilo ali. Isso aqui. Isso aqui não é o que eu tô vendo, não. Isso não é uma galinha de creeps, não, Eduarda. Não é preciso. Como é que isso funciona? Pelo menos... Por que tu bateu nela, Eduarda? Não! Meu Deus do céu! Tinha que ter um aviso, né? Cuidado com a galinha de creeper, essa galinha, né? Porque, tá... Nasceu um monte aqui. É, pelo menos a gente queria, né? Pega, 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 pega tudo antes que exploda. Antes que exploda... Pronto, pronto. A gente já vai pegar tudo. Ó, pronto. Vamos botar aqui, Eduarda. Qual que a gente vai juntar? Ó, bota de creeper que é a certeza. Com o que, Eduarda? E aí a gente bota essa normal. Vai que, né? Não, a gente tem que botar de aranha. Por que normal? Ah, é verdade. De aranha. Cadê? Eu vou caçar mais galinha de aranha. Eu vi uma por aqui. Eu tô com duas aqui. Já tô botando aqui já pro negócio, coisa aqui, ó, galera. Deixa eu botar... Isso aqui é de quê? Não. Clay chicken. Meu Deus. Eu acho que é uma galinha de argila. Não, não acredito. Ih, aqui, ó. Já tenho duas. Meu Deus. Pera aí. Sala aí, sala aí. Meu Deus do céu. Improvisei. Que isso? Que isso? Mano. Que que é isso? Não, não, Eduarda. Não, não. Eduarda, me ajuda, garota. Tem um negócio voando ali. Mano. Que que é isso? Eduarda, eu tô levando minha galinha, Eduarda. Para. Para com a minha galinha. Para com a minha galinha. Para. Não, Eduarda. O que que tá acontecendo? Eduarda, eu tô afogando minha galinha, Eduarda. Não acredito. Me dá minha galinha. O que que é isso aqui, cara? Me dá minha galinha. Me dá minha galinha. Tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio aqui, ó. Pulou. Que que é isso? Saiu. Ah, isso. Foi embora. O que que é isso? O processo tá conseguindo aqui, hein, cara. Eu tô curioso, Eduarda. Pra saber qual galinha que vai transformar, cara. Eduarda, criou a galinha aqui, mas a galinha que criou foi de TNT. A gente já tinha, mas pelo menos a gente duplicou a galinha. A gente duplicou uma galinha. Não, deixa eu botar ela pra fazer o ovo, que eu tô com medo do ovo que ela vai fazer. É, põe, 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 põe. Olha os dentinhos dela, que bonitinho. Tá, vamos continuar aqui, ó. Ó, daqui a pouco tá criando a de cima aqui já, hein. Olha, eu tô tentando avistar alguma galinha aqui, mas olha, tá difícil. Tem nenhuma. Eduarda, eu tô tentando manter as nossas dentro do galinha. Ele tá dando não, ela tá fugindo. Eu não tô mais conseguindo conciliar isso aqui, não. É, meu filho, se vira, ó. Eu tô tentando caçar galinha. Eduarda, 87%, falta pouquinho. Ai, meu Deus. Pra gente ver qual galinha vai acontecer aqui, cara. Eduarda, vamos fazer a dancinha pra ver se essa aí... Vamos. Vai mais rápido? Vamos fazer a dancinha aqui em cima. Vamos lá. Vamos lá. Bora, Eduarda! Eduarda, eu acho que essa dancinha não deu muito certo, não, porque o negócio continua no mesmo lugar. É, também continuou a mesma coisa. Vai, 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 vai. Tomara que dê uma galinha diferente. 99, 99.1, 99.2, 99.3, 99.4, 99.6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 100. Ah, não. Eu já tenho essa galinha, meu filho Não, se bem que é melhor ter mais, né Não, mas é melhor ter mais, Eduard Porque galinha de ferro é bom É, Eduarda, eu acho que a gente não conseguiu Juntar todas as galinhas que o Zé pediu aqui, né Mas a gente vai continuar tentando Porque a esperança é a última que morre Então, Eduarda, vamos continuar tentando aqui E o pessoal vai ficando por aqui, galera Então, se você gostou desse episódio aqui da Galinha Já deixe seu like aí embaixo E comenta uma frase motivacional Pro Zé do Arroz Doce Porque ele tá precisando, né, Eduarda Ele tá precisando Tem muita coisa esquisita acontecendo aqui Então é isso, galera Até a próxima Jesus ama muito vocês e tchau Tchau Ó, Eduarda, eu acho que essas galinhas aqui Não tão querendo trabalhar, não, filho Elas não tão nem aí, ó Só deu uma criança Aí, acabou Elas gostam de fazer cocô O negócio delas é fazer cocô, não é fazer ovo O negócio delas é o cocô Meu Deus do céu, gente Me ajuda, meu Deus do céu Tchau 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 Tchau